E aí, você já estudou pra caramba pra fazer uma prova e mesmo assim se deu mal? Você já teve dificuldades na escola, na universidade, com provas, com cursos, vestibulares, ENEM ou qualquer coisa parecida? Já teve problemas? Então, você tem que pensar, qual é a solução? Você sabe? Eu sei! A solução pra esse problema é, na verdade, a mais simples. Você precisa aprender a estudar. Muita gente não sabe estudar e por isso acaba tendo problemas com escola, com rotina de estudos, vestibulares, com cursos, ENEM, qualquer coisa. Por quê? Porque não sabe como estudar. E se esse é o seu caso, pare e pensa. Em algum momento na escola, alguém te ensinou como se estuda? A vida inteira você ouviu falar que você precisa estudar. Mas, alguém já te ensinou a fazer isso? A educação formal tem essa lacuna, tem esse problema. Aprender a estudar não faz parte do cronograma. E é por isso que eu tô aqui. Meu nome é Thiago Benedetti, eu sou biólogo e há mais de 5 anos eu ensino aos meus alunos os mecanismos biológicos da aprendizagem, que justificam os melhores métodos e as melhores estratégias de estudo e aprendizagem. Porque esse é o segredo. Aprenda como o seu cérebro aprende, estude de acordo com isso e aprenda mais. E essa é a minha solução pro problema de todos os meus alunos. Seja na escola, na universidade, seja pra ENEM, pra concursos ou vestibulares, a solução é a mesma. Não importa o segmento. Aprenda como o seu cérebro aprende e daí sim, aprenda mais. E eu tô aqui pra te convidar a conhecer o curso Aprenda Mais. Seja meu aluno, aprenda a estudar com qualidade e eficiência. O Aprenda Mais é um curso online de neurociência para estudantes de todos os segmentos. Nele você vai aprender métodos de estudo e estratégias de aprendizagem. Tudo isso amparado por neurociência. Aprender a aprender é coisa que você aprende. E cursando o Aprenda Mais, você vai aprender que aprender vai mudar a sua vida. E pra você que tá aqui no meu canal no YouTube, não deixe de se inscrever. Por exemplo, por aqui eu vou compartilhar com você algumas das aulas gratuitas e dos materiais extras do Aprenda Mais. Então inscreva-se, venha comigo e aprenda mais.